Oi galera, bem vindo aqui ao canal Pada One Play, deixa eu ligar o ar condicionado, estou no carro aqui, vou dar uma volta aqui agora a noite rapidinho, estou fazendo esse vídeo aqui, é bem rápido para fazer uma apanhada aqui do que está acontecendo aqui no canal, estou voltando com os vídeos aqui, vocês já estão percebendo e vocês que estão inscritos no canal, os vídeos para quem a galera não me conhece são só de videogame, etc, que eu gosto, trago notícias também de videogame, eu posto algumas coisas no facebook, e eu posto tudo lá no youtube, também não esquece que eu troco uma ideia com a galera no twitter, uma zoeirinha básica, não é para se levar nada muito a sério também, não é para ofender, mas não é para levar a sério também, é só zoeira e brincadeira, também para a galera saber lá no meu instagram, quem me segue no instagram, o instagram, é só algumas coisas assim, não são tão pessoais não, porque eu tenho um instagram de trabalho, trabalho mesmo, é que eu ganho dinheiro, porque eu não ganho dinheiro com o youtube, e eu tenho esse instagram que é só para a galera do youtube, né, que eu posto ali, algumas coisas vezes pessoais, eu posto, pô, não é possível ter um ânimos parado, cara, que é um time de quem, da bolívia, do chile, do uruguai, que time é esse aí parado, embora perto dos hotéis, que as seleções ficam por aqui, então quando os ônimos para, para tudo, é uma loucura, bom, e aí, então ali no meu instagram, eu posto só mais coisas assim, de videogame, estou postando muito sobre a minha dieta, estou fazendo uma dieta, eu quero chegar a 98 quilos, é a minha meta, 98 quilos, eu vou chegar, estou com 113, então essa é a minha meta, então lá eu estou postando mais coisas de dieta, mas quando, alguma coisa relacionada com o universo nerd, que eu gosto bastante, não tenho muito tempo para me dedicar, mas eu gosto bastante, ou videogames, ou filme, alguma coisa assim, e no twitter eu misturo um pouco de tudo, não, no twitter eu tenho outro também que é profissional, mas esse twitter é só para o canal também, para dar one play, e tem a minha página no facebook, para dar one play, tudo para dar one play, tá, eu consegui pegar tudo para dar one play, então, só me seguir lá, a gente vai trocar uma ideia na boa, deixa eu botar o cinto aqui, estou trazendo um conteúdo bem legal, eu acho, e agora eu vou ainda dar uma incrementada, eu vou começar a trazer GTA de novo, pô, eu gosto muito de GTA, as missõezinhas, as corridas são muito legais, eu me amarro em GTA, tem um pouco, é um pouco, vou voltar a trazer GTA, estou trazendo, vai sair amanhã o primeiro vídeo de GTA de novo, vou trazer aqui Mario Maker 2, breve, a partir do dia 28 de junho, não sei se é 28 de junho, 28 de junho, vou trazer, cara, estou doido por aquele vídeo também do, aquele jogo, do Zelda Awakening, eu estou doido por ele, eu acho que é Awakening, que, olha, eu acho, cara, achei muito irado, muito maneiro, vou trazer para o canal também, vou trazer umas paradas de Mario também aqui para o canal, eu tenho muita coisa para trazer para o canal, meu problema, é meu gargalo em geral, é na edição, e vou tentar fazer live, galera, mais live, eu sei que a galera gosta de live, vou tentar fazer uma live, vou tentar fazer uma live meio que interativa, eu estou tentando buscar isso aí, uma live um pouco mais interativa, esse é breve, o canal, essa é novidade, mas vou voltar a fazer lives, vou tentar voltar a fazer lives, mais lives para a galera, que meu canal bombava, cara, eu consegui botar aqui 250 pessoas no domingo de manhã, domingo de manhã é muito difícil, porque todo mundo ficou até tarde vendo os streamers, né, mas, vamos ver, eu vou tentar de novo fazer live, eu não sou muito bom em nenhum jogo, jogos que eu era muito bom, muito bom, ninguém joga mais, tipo Combat Arms, eu era muito bom, mas ninguém joga mais, eu comprei o mouse agora de gamer, mouse gamer, pô, não sou tão bom com ele, melhor com o outro, bom, mas é isso, esse é o canal, vamos tentar voltar as atividades aí com o canal, estou tentando postar mais coisa, mas o meu gargalo continua na edição, estou tentando trabalhar até mais tarde para poder editar para vocês os vídeos, tipo esse vídeo de GTA que vai sair amanhã, está um vídeo um pouco mais trabalhado, não está só linear não, está mais cortadinho, está mais enxuto também, isso é importante, eu acho que é um vídeo pequeno, acho que vocês assistem mais, 5 minutos, 8, acho que 8 já é muito, né, tipo esse aqui já está com 4, já está muito bom já, então eu já vou encerrar aqui, já vou chegar onde eu queria, cara, muita gente aqui, cara, bota o home aqui, bom, então é isso galera, ficamos assim, me siga nas redes sociais, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, se esse vídeo for para o canal eu acho que vai, e também curta a minha página no Facebook, esse vídeo com certeza vai para o Facebook também, tá bom? Esse foi mais um vlog motorizado, um bate-papo de conta aí daqui, valeu mesmo pela companhia de vocês, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho